Jesus Quando na terra por seu pai foi enviado Pra morrer, para salvar-nos do pecado Pode sentir que não foi fácil suportar Mas suportou Porque o seu amor superou o sofrimento E não deixou de orar o pai um só momento Pra suportar todas as lutas com amor Eu queria ter também a mesma paciência Pra suportar todas as lutas sem violência Usando como arma o amor Ouvi Do infinito a voz de Deus falar comigo Sempre em oração para vencer o inimigo Até a volta do meu mestre salvador Jesus Faça de mim um servo reto e paciente Refrigere a minha alma e minha mente Para também todas as lutas suportar Pois sei Que muito curta é o nosso tempo aqui na terra Que muito em breve toda a luta aqui se encerra E lá na glória vamos contigo morar Eu Queria ter também a mesma paciência Pra suportar todas as lutas sem violência Usando como arma o amor Ouvi Ouvi Do infinito a voz de Deus falar comigo Sempre em oração para vencer o inimigo Até a volta do meu mestre salvador Jesus Faça de mim um servo reto e paciente Refrigere a minha alma e minha mente Para também todas as lutas suportar Pois sei Que muito curta é o nosso tempo aqui na terra Que muito em breve toda a luta aqui se encerra E lá na glória vamos contigo morar Eu Eu Queria ter também a mesma paciência Pra suportar todas as lutas sem violência Usando como arma o amor Usando como arma o amor Ouvir Do infinito a voz de Deus falar comigo Sempre em oração para vencer o inimigo Até a volta do meu mestre salvador Até a volta do meu mestre salvador Do meu Jesus E aí E aí E aí E aí Obrigado.